Olá, marhaba, assalamu alaikum, tudo bom? Eu sou Brisa Sócio e esse é mais um Momento Leitura. Agora, vamos aqui com uma leiturinha dos contos de Grimm, contos dos irmãos Grimm, vamos sortear um conto? Então, que tal sortearmos um conto? Meu nome é Brisa Sócio e esse é mais um vídeo, um Momento Leitura. Contos de Grimm. Então, vamos sortear, tá? Um conto aleatório. A Ondina do Lago. Se não me engano, eu já contei esse. Vamos sortear outro. Os Três Irmãos Afortunados. Vamos com este? Sim! Assalamu alaikum. Saúde! Houve uma vez um homem. Então, eu sou Brisa Sócio e esse é mais um Momento Leitura. Deixe seu like, por favor. Inscreva-se no canal. E aqui, eu chutei para vocês uma história para você, criança, pessoas desse Brasil ou dos países de língua portuguesa, de todas as idades. Até para as crianças. Os Três Irmãos Afortunados. Vamos ver o tamanho dele. É grandinho, médio. Houve uma vez um homem que, sentindo-se velho e esgotado, chamou os três filhos e deu ao mais velho um galo, ao segundo um alfange e ao terceiro um gato, dizendo, já estou velho, já estou velho e meu fim está próximo. Antes de morrer, porém, gostaria de fazer algo em vosso benefício. Dinheiro, não possuo. Ele já estava velho, ele não possuía dinheiro. Aí, ele queria repartir a herança, tá? Dinheiro ele não possuía. E isto, que vos dei agora, parece de pouco valor. Mas tudo depende de ser usado com inteligência. Basta que procureis um país onde esses objetos sejam desconhecidos e tereis a fortuna nas mãos. Que eram o galo, o alfange e o gato. Vamos ver o que é alfange. Olha, o que é uma alfange? É uma faca. Ah, alfange. Também é uma cidade, é um bairro da cidade de Santarém, Portugal. É o nome de uma embarcação da marinha portuguesa, classe Ariete. E gadanha, um tipo de foice, própria para colheita de cereais. Eu acho que seria, nesse caso, essa foice, né? É uma alfange. Tipo de uma foice. Tá? Então, vamos continuar. Pouco depois, o pai faleceu. E, então, o filho mais velho foi-se pelo mundo afora com o galo. Mas, por onde quer que passasse, o galo já era bem conhecido. Via-o de longe nas cidades. No alto das torres, a girar com o vento. Nas aldeias, ouvia mais de um cantar. E ninguém se admirava do seu galo, tá? Não lhe parecia absolutamente que viesse a fazer fortuna com o pobre galo. Tanto andou e perambulou que, por fim, foi ter uma ilha. E lá, a gente ignorava o que fosse um galo. E, até mesmo, como se dividia o tempo durante o dia. Hum, eu não sabia como estar no dia relógio, né? Naturalmente, sabiam distinguir a manhã e a tarde. Mas, à noite, se não estavam dormindo, não sabiam a quantas andavam. Olha! Olhai, disse o moço. Vede que soberbo animal tem uma coroa da cor rubra dos rubis e a cabeça na cabeça, tá? Coroa na cabeça. E usa esporas como um cavaleiro. À noite, vos chama três vezes na hora certa. A última vez é quando está surgindo o sol. Mas, se cantar em pleno dia, precavei-vos, pois anuncia um mau tempo. Ou seja, chuva, né? A novidade agradou a todos. Naquela noite, ninguém dormiu. E, com grande júbilo, ouviram o galo anunciar sonoramente o tempo. Às duas, às quatro e às seis horas. Perguntaram ao moço se o galo estava à venda e quanto queria por ele. Ó, ele custa tanto ouro quanto pode um burro carregar. Respondeu o moço. Ora, isso é uma dinharia por um animal tão precioso, exclamaram todos. E, com a maior satisfação, deram-lhe o que pediram. Quando o moço regressou à casa com toda aquela riqueza, seus irmãos ficaram pasmos. E, então, o segundo disse... Também eu quero sair por aí a ver se o meu alfange rende tanto. Mas, parecia que isso não se sucederia. Por toda a parte, encontrava camponeses com alfanges iguais ao seu. Finalmente, porém, também ele teve a sorte. Teve sorte numa ilha, onde os habitantes ignoravam completamente esse utensílio. Pois lá, quando o trigo estava maduro, postavam os canhões diante dos campos e ceifavam a tiros de canhão. Mas, o processo não era dos melhores. Às vezes, alguém ultrapassava o objeto. Outros, ao invés, atingiam as espigas, fazendo-as voar longe. De maneira que muito grau se perdia. E, ainda por cima, faziam um barulho infernal. Hoje nós temos as colhedeiras, né? Não sei se para trigo tem colhedeira. Trigo não, milho. É trigo, né? Que eles faziam. Não, que está falando de milho ou trigo. Bom. Não fala se é trigo ou milho, né? Falam de espigas. O moço aproveitou a oportunidade. Pôs-se a trabalhar e ceifou tão silenciosamente e com tanta rapidez que o povo ficou de boca aberta pelo espanto. Ficaram todos muito satisfeitos em pagar-lhe o que exigia e ele pediu um cavalo carregado com tanto ouro quanto pudesse transportar. Diante disso, o terceiro irmão também quis procurar o que lhe era devido com o seu gato. Ah, gatinho. Sucedeu-lhe o mesmo que aos dois irmãos maiores. Enquanto permaneceu em terra firme, nada havia a fazer. Por toda parte, haviam tantos gatos que era preciso afogar os recém-nascidos. Finalmente, fez-se conduzir a uma ilha e lá teve a sorte de que nunca tinham visto um gato e os gatos se haviam multiplicado de tal maneira que chegavam a dançar nos bancos e nas mesas devorando tudo. Ah, tô falando e os ratos, tá? Eles nunca tinham visto gato, gatos, nenhum gato e os ratos, né? Os ratos se haviam multiplicado de tal maneira que chegavam a dançar nos bancos e nas mesas devorando tudo. estivessem ou não presentes os donos da casa. O povo andava desesperado e o próprio rei não encontrava solução para esse flagelo. Os ratos faziam livremente correrias por todos os cantos do Palácio Real e roiam tudo quanto lhes caísse sob os dentes. Então, o moço levou para lá o gato que se lançou logo à caçada. Dentro de algumas horas, limpou várias salas caçando os ratos. O povo, então, suplicou ao rei que adquirisse esse maravilhoso animal para o reino. O rei deu com satisfação o que o moço exigiu, um buraco carregado de ouro. Um burro, um burro carregado de ouro. Assim, o terceiro dos irmãos regressou para casa tão rico como os outros. Entretanto, no castelo real, o gato divertia-se a valer com os ratos. E matou tantos que era impossível contá-los. Por fim, estava tão acalorado pelo trabalho que sentiu sede. Levantando a cabeça, pôs-se a gritar, Ao ouvir esse estranho meado, o rei e toda a corte se espantaram. Cheios de horror, fugiram para fora do castelo. O rei convocou o conselho para resolver o que deviam fazer. Então, resolveram enviar um arauto ao gato Para intimar a deixar quanto antes o castelo Se não queria que empregassem a força contra o gato. Os conselheiros opinavam Preferimos mil vezes o flagelo dos ratos Pois já estamos habituados Antes que expor nossa vida a esse monstro desconhecido Eles se chamavam O gato de monstro Um pagem foi incumbido de perguntar ao gato Se preferia sair do castelo espontaneamente Mas o gato, que morria de sede Não sabia responder Se não com o seu miau, miau O pagem julgou entender Que ele dizia não, não E transmitiu essa resposta ao rei Então, disseram os conselheiros Terá de ceder pela força Postaram os canhões e atiraram Até incendiar o castelo Quando o fogo atingiu a sala Onde se encontrava o gato Este pulou agilmente A janela e fugiu Os assediantes, porém Não o tendo visto Continuaram a bombardear o castelo Até reduzi-lo A um montão de escombros Uau! Acabou a história Destruíram o castelo por causa do gato Que coisa! Então, esse foi mais um Momento Leitura Espero que tenham gostado Inscrevam-se no canal E Deixe seu like E até o próximo Momento Leitura Wassalamualaikum Tchau!